Boa tarde, obrigado por estarem aqui conosco hoje e muito, muito, muito obrigado à Singenta que nos permitiu participar desse sensacional evento. Hoje eu estava conversando com alguns colegas da Singenta e dizendo para eles, eu acho que se vocês tivessem encomendado isso, não teria saído tão bem quanto tem saído o evento até esse momento. Nós estamos aqui em um momento, pessoal, para os nossos negócios nós estamos vivendo um momento bem singular. Antigamente a gente diria um momento único. Nesse momento nós temos a coincidência de três fatores que são bem importantes. Nós temos estoques elevados em quase todas as commodities agrícolas, nós temos um clima de conflito comercial amplo, que vocês têm acompanhado todos os dias na televisão. E por último nós temos uma questão sanitária não resolvida ainda, que é de impacto muito forte na Ásia e que provavelmente no futuro pode até impactar a Europa e chegar à América do Sul. E no meio disso estamos todos nós tentando rentabilizar o nosso negócio sob o impacto dos preços, com toda essa confluência de fatores que não são necessariamente positivos. Nisso, eu acho que nós podemos sempre contar com um fator que nós chamaríamos de bumper ou que nós poderíamos chamar de amortecedor ou uma forma de equilibrar os preços internacionais, que é a demanda chinesa. que não obstante a queda que ela teve esse ano por algumas commodities, ela é robusta e acaba sendo um fator de equilíbrio para os nossos negócios e para os nossos resultados e para rentabilizar as nossas companhias. E para falar um pouco disso e para falar da COFCO, eu convidei aqui o que nós chamamos de Deputy CEO, no Brasil seria o Vice-Presidente da COFCO para o Brasil, o Filipe Chu. Nós convidamos também a Júlia Moretti, que é a Head de Sustentabilidade da COFCO. E nós vamos estar aqui falando um pouco de trading, um pouco de cultura e um pouco da COFCO para todos vocês. Vou passar a palavra para a nossa moderadora, Júlia. Boa tarde a todos. Filipe, você trabalha na COFCO há bastante tempo, são quase 30 anos. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é a COFCO no mundo? Muito obrigado, Júlia. Eu trabalho na COFCO já há mais de 30 anos. Para os senhores aqui presentes, talvez seja uma empresa um pouco menos conhecida, mas é uma empresa já com 70 anos de existência, a mesma idade, da República Popular da China. Nós estamos aqui no mercado brasileiro há cinco anos, com a aquisição de Nidera e Nobel Agri. COFCO é uma marca muito reconhecida na China, nossos produtos estão presentes em quase todos os supermercados chineses. COFCO é uma marca confiável e temos um ativo total de ativo de 72 bilhões de dólares. Movimentamos mais de 150 milhões de toneladas de grãos de alimentos. Há 30 anos, quando eu ingressei à empresa, não sabia nada de um ranking ou de uma revista que se chama Fontium, porque a nossa empresa não ocupava lugar nenhum nesse ranking. Mas, recentemente, quando eu fui olhar nessa lista, estamos no número 122 das 500 maiores. Ou seja, acredito que somos a maior empresa em termos de ativo, a maior empresa de agronegócios no mundo. Estamos com o nosso lugar nesse ranking de Fontium Global 500. Mas, de lembrar, 30 anos atrás, não tínhamos lugar nesse ranking. Esse é o nosso progresso nessa empresa. E você, Valmoura? A empresa no Brasil tem muito pouco tempo, mas já atingiu resultados surpreendentes. O que você tem para dizer sobre isso? Por isso que era importante até apresentar a empresa para o público hoje. Porque a COFCO tem três anos no Brasil. Nós temos aproximadamente 8 mil funcionários, varia um pouco. Nós atuamos muito fortemente no ramo de usinas de álcool e açúcar. Nós temos fábrica de óleo, fábrica de biodiesel. Temos portos, temos silos, aproximadamente 20 silos. E nós oscilamos bem aí entre o terceiro e o quarto, às vezes o quinto. Depende do mês, terceiro, quarto, quinto, o maior exportador brasileiro de commodities agrícolas. E a gente segue crescendo. Filipe, a gente tem visto no mercado muito ruído com relação à febre suína. O que você tem para falar para a gente sobre isso, sobre a importação da carne no país? Realmente, os senhores devem conhecer, falam muito dessa questão de carne do mercado chinês. Falamos de soja, de milho. Os senhores devem saber que a China tem a maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas talvez os senhores não saibam que a classe média chinesa é de 300 milhões de pessoas. E segundo uma estimativa, até 2020, esse número vai chegar a 450 milhões. Ou seja, atualmente a classe média chinesa já é maior que a população total americana. E o segundo ponto é que, em 30 anos, o consumo de carne cresceu 10 vezes, de 6 quilos por pessoa até 62 quilos por pessoa em 2017. Isso foi conquistado em 30 anos. Nos próximos anos, se esse consumo per capita aumentar em 10 quilos por pessoa, a China precisa produzir ou importar 14 milhões de toneladas. Isso é um número gigantesco. Eu não sei se os senhores sabem de cor qual é a produção de carne bovina do Brasil. É menos de 10 milhões de toneladas. Ou seja, se a China comprasse tudo de carne produzida aqui do Brasil, nem vai alimentar todas as pessoas. Realmente, a questão de peste suína é um assunto muito comentado na China. Isso cria um impacto muito negativo para a produção de carne. É que o grande consumidor de carne suída não é os Estados Unidos nem o Brasil, é a China. O nosso consumo é o dobro dos Estados Unidos e quatro vezes do Brasil. Por isso, a doença criou um impacto, fez uma queda de 20% a 30% da produção. O CEO da Sergente recomendou esse número, isso é fato. Por isso, eu acho que em dois a cinco anos, a demanda pela carne é muito alta. E o Brasil, como um grande produtor de carne, vai ser beneficiado por causa disso. E, obviamente, com a peste, isso afeta também ao consumo de soja. E no ano passado, importamos 95 milhões de toneladas de soja. A grande maioria vem do Brasil, 68 milhões. Mas, com a peste, eu acredito que vai reduzir essa importação em mais ou menos 8 milhões de toneladas. Isso é um comentário sobre o mercado de carne do Brasil, da China. E você, Valmor, tem algum ponto de vista com relação às exportações brasileiras? Sim, pessoal, muito foi falado nesses dois dias sobre isso. E, especialmente, o Pedro Parente acabou, eu acho que, dando uma boa ideia sobre isso. Mas, o que a gente percebe é que no Brasil existe muita expectativa de que o Brasil vá ser o grande supridor dessa falta. E, efetivamente, o Brasil pode ser e provavelmente será o maior supridor dessa carência que existe na China, mas não só com carne de porco. Porque a carne suína, a produção de carne suína na China é 54 milhões de toneladas. A produção brasileira é 4 e se consome 3 aqui. Então, sobra 1 milhão para exportar. Então, se o problema lá é de 20%, são 10 milhões de toneladas. Então, a solução que virá, ela vai acontecer de várias formas, com vários alimentos e com todos os tipos de carne. Inclusive, a aquacultura e etc. Não é possível imaginar que o Brasil poderia suprir o problema que acontece lá e que está se estendendo ao Vietnã, à Tailândia e aos outros países. Eu acho que isso é importante compreender essa questão. Meu amor, com relação às exportações de outros produtos agrícolas para a China, você pode explicar um pouquinho essa relação e quanto isso é importante para o produtor brasileiro? Sim, eu acho que até tem esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Nós já chegamos a ter uma cota maior de exportação de açúcar. Essa cota provavelmente vai voltar a subir nos próximos anos. Então, a exportação de açúcar deve crescer. E, na nossa opinião, o que deve crescer muito é a exportação de milho. Que é excelente para o Brasil. Porque o Brasil, a grande produção de milho é da segunda safra. E é um excelente complemento para as exportações de soja. Que, talvez, até a gente pudesse mostrar aqui como foi essa curva. E a gente imagina uma curva parecida no futuro. Talvez não, seguramente não com a mesma dimensão em tonelagem. Mas vocês podem ver que, em 2009, nós exportávamos menos de um quarto do que se exporta hoje para a China em soja. Então, quando as coisas acontecem na China, elas acontecem rápido e em volume impressionante. Vocês podem ver pela curva da soja. Filipe, você está no Brasil já faz dois anos. Conta um pouquinho para a gente qual é a relação do jeito de fazer negócio no Brasil e a cultura chinesa. Obrigado pela pergunta. Na história da humanidade, havia quatro civilizações da China, da Egípcia Antiga, da Papelônia e da Índia Antiga. Infelizmente, as outras três civilizações antigas acabaram. E apenas a chinesa sobreviveu até hoje. E fico pensando o que fez a China, a civilização chinesa tão afortunada. Eu acredito que é justamente a nossa cultura. Nós, na China, sempre falamos que cada lugar queria o seu povo diferente. Há dois mil e quinhentos anos atrás, três grandes filósofos viveram mais ou menos na época da Grécia Antiga. O Confúcio, o Lao Tzu e o Sakamoni, o Buda. E os pensamentos deles influenciaram muito no pensamento chinês, no nosso sujeito de tratar nós próprios, de tratar os outros e tratar a natureza. No nosso entendimento, o grande nível de convívio entre o homem e a natureza é a sua harmonia. Isso já foi falado dois milênios e meio atrás. E hoje, continuamos com essa ideia. Continuamos tratar bem o nosso ambiente, persistindo nessa ideia de ecologia e também de desenvolvimento verde, sustentável. E ao desenvolver a agricultura, temos que permanecer realmente essa ideia de sustentabilidade. Qual é a característica do povo chinês ser um povo trabalhador, um povo benevolente? Nós trabalhamos muito para melhorar a nossa vida. Temos uma aspiração do nosso futuro. E como os senhores viram, a apresentação do CEO da Singenta sobre o One Belt, One Road, isso representa a nossa responsabilidade como uma grande nação. Para o Brasil, estou aqui há dois anos, eu gosto muito do povo brasileiro. É um povo muito aberto, muito inclusivo, muito otimista. Isso tem algo a ver com o povo chinês também, porque isso representa a sua resiliência desse povo. Nos últimos dez anos, o governo chinês, o povo chinês, desenvolveram uma amizade, uma boa relação com o Brasil. Até o ano passado, o estoque de investimentos chega a ser 71 bilhões de dólares americanos aqui no Brasil, pela China, superando os Estados Unidos, em qualquer outro país, da Europa, da Ásia. Isso é um resultado da confiança, do entendimento. Recentemente, a ministra de Agricultura fez uma boa ação que comoveu muitos chineses, porque ela notificou o primeiro caso de vaca loca para o governo chinês e suspendeu espontaneamente a exportação. Isso é uma atitude que teve que ser adotada nas nossas relações de apertura, de transparência e sinceridade. Júlia, você que é responsável da sustentabilidade na COFCO Internacional, e na frente dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, qual é a sua ideia, qual é a ideia da nossa empresa sobre a sustentabilidade? Filipe, como você bem sabe, a sustentabilidade é um dos valores da COFCO, junto com integridade, inclusão e inovação. A gente entende que a empresa tem um desafio gigantesco, numa população crescente, que vai chegar a 10 bilhões em 2050, só que a gente compreende que isso só vai ser possível se tiver um balanço com as questões ambientais de preservação da natureza e também no contato social, no respeito das comunidades que estão no nosso entorno. A gente entende também que um desafio dessa dimensão só pode ser resolvido se a gente envolver diversos elos da cadeia, desde o produtor rural no campo, até as traders, os comerciantes, os bancos, os governos e até o próprio consumidor final. Não dá para resolver um problema desse tamanho com uma solução simples. E é por isso que os nossos executivos, hoje é um exemplo disso, em vários fóruns que a gente tem tido no Brasil e no mundo, estão tentando juntos encontrar uma solução para essa questão. Esse evento da Singenta, a gente tem mais a que agradecer, porque é uma oportunidade gigantesca de colocar pessoas distintas para tentar encontrar juntos uma solução para o problema que a gente tem hoje, que é crescer, mas crescer com sustentabilidade. E para a Cófico, a gente entende que a perenidade do negócio está nisso, na combinação em andar junto, hand by hand, a sustentabilidade junto com o aumento da produção. Bom, eu acho que com isso nós concluímos aqui o que nós tínhamos planejado estar passando para vocês. E a gente fica aberto para as perguntas, se nós tivermos perguntas aqui. Temos muitas, mas eu vou começar pela ordem aqui. Vamor, acho que essa é mais interessante para você. Qual que é a perspectiva de investimento da Cófico no Brasil? Como é que a empresa está pensando no plano de expansão? Bom, o nosso plano de expansão ainda é mais ligado às exportações para a China. Ainda é a nossa prioridade aumentar o fluxo de exportação. Então, toda a nossa, vamos dizer assim, a carteira de investimentos que a gente planeja, ela é mais voltada à infraestrutura, à questão portuária, talvez alguma coisa de transportes. E, obviamente, nós continuamos investindo em silos. Todo ano a gente tem obras novas por aí em silos. A gente também tem aumentado a nossa produção de cana, embora as nossas usinas já estejam praticamente a 100%, 101% da capacidade. Mas a gente continua investindo nisso. Menos indústria no momento e mais foco na exportação. Felipe, a próxima pergunta é para você. Eu acho que é para tentar entender um pouquinho qual que é a visão da China com relação ao tema de sustentabilidade. Na verdade, a China desenvolveu sua economia rapidamente nos últimos tempos, mas sofremos também de resultados negativos de poluição ambiental, tanto de solo como de ar. E isso foi fortemente contestado pelo seu povo, pelo povo chinês. Por isso, agora, o governo chinês está desenvolvendo sua estratégia de desenvolvimento sustentável, porque, de toda forma, montanhas verdes e rios limpos são nosso verdadeiro tesouro. E, por isso, temos muito a aprender com o Brasil. E o convívio, como eu falei, é harmonioso entre o homem e a natureza, que garante o nosso crescimento, o nosso negócio, o nosso crescimento pessoal e também garantia o nosso dinheiro, nossos negócios. Bom, pessoal, o nosso tempo se esgotou. Eu estava brincando com os colegas da Singenta, que é difícil explicar 5 mil anos de comércio em 20 minutos, mas a gente espera ter entregado aqui uma mensagem, ou várias mensagens que vocês podem ligar uma com a outra e vocês começam a entender melhor a China, melhor o Brasil, no trade com a China. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.